O leão e o rato Quem escreveu essa fábula foi o Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele, e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo, e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de um dos caçadores. Não conseguia se soltar, e fazia a floresta inteira tremer, com seus rugidos de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas, e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação, ganha outra. Moral da história, uma boa ação, ganha outra.